Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai reforçar o apoio e assistência a dependentes químicos. A norma aprovada trata das chamadas comunidades terapêuticas. Instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas. Sobre esse assunto, eu converso com Maria Cecília Brito, diretora da Anvisa. Obrigada pela sua presença. Maria Cecília, o que são consideradas comunidades terapêuticas? Hoje nós temos instituições que prestam serviços às pessoas que têm o uso de drogas de duas maneiras. Nós temos algumas instituições que são chamadas casas, mas que tratam basicamente do convívio. Elas, a forma de tratar é o convívio terapêutico, é o que nós chamamos. Existem algumas casas que além do convívio terapêutico, ele faz assistência à saúde. O que a norma tratou foi de dar uma possibilidade para que essas casas, onde a única forma de tratamento é o convívio terapêutico, que elas tivessem um pouco mais de facilidade até pela maneira com que foi conformado nesses últimos 10 anos esse tipo de trabalho. A primeira norma foi editada há 10 anos atrás, existia uma proposta para essas comunidades terapêuticas e com o decorrer do tempo, elas tomaram dois caminhos diferentes. Elas tomaram um caminho onde elas são absolutamente casas e por isso elas precisam de ter um alvará sanitário, porque existe lá dentro um convívio multifamiliar, existem várias pessoas lá dentro. Então elas precisam de seguir regras que elas possuam condições de salubridade, que elas tenham condições de ter os seus alojamentos, que elas possam ter a sua individualidade respeitada, mas que também tenha alguma possibilidade de uma norma que configure mais a necessidade da casa. Mesmo que o trabalho seja mais esse trabalho social, esse trabalho de convívio, ele tem que passar pela vigilância sanitária. Essas casas, sim, essas casas muitas vezes elas têm uma característica que nós chamamos de confeccionais, elas estão ligadas à religião e os resultados são muito bons, sejam eles de qualquer natureza. Nós temos a perspectiva clara de que essas casas abrigam pessoas que normalmente estão abandonadas, que as famílias têm dificuldade em lidar com elas e que encontram nessas casas um momento ideal, uma convivência ideal. Sabemos também que existem algumas comunidades terapêuticas que já têm montados e pretendem montar assistência à saúde. Se ela pretende ter um serviço médico, psiquiátrico, psicológico, aí ela atende às outras normas de estabelecimentos de saúde, estabelecimentos que prestam assistência à saúde. É isso que essa norma fez. Atualmente elas funcionam mais à base do voluntariado. Exatamente. Na grande maioria elas estão muito baseadas no voluntariado, mas existe essa diferença clara de quem presta assistência à saúde e de quem trabalha muito mais com a convivência entre as pessoas, a convivência entre pessoas que só podem ser chamadas de pares e se reconhecem assim. Então, nessas casas, sejam elas com assistência ou sem assistência, algumas regras precisam saber, precisam cumprir. Elas têm que ter o alvará da vigilância sanitária que verificam basicamente as questões relacionadas à salubridade, à condição da água, à condição de banheiros. Nós temos as questões relacionadas à organização do serviço. Se as pessoas adoecerem nessas casas onde não existe assistência, para onde serão referendadas, aonde elas receberão essa assistência, como que é feito um plano de acompanhamento do trabalho, do convívio que ela tem, se ela frequenta hortas, se ela faz alguma tarefa lúdica, se ela está sendo especializada, se ela está sendo alfabetizada, se está desenvolvendo alguma capacidade de trabalhar no futuro, de reinserção na sociedade. São todas características que nós preservamos nessas comunidades terapêuticas, nessa nova norma, seja ela uma comunidade terapêutica com assistência ou sem assistência. E elas funcionam com o trabalho interno, quer dizer, com os pacientes internos, com as pessoas, os dependentes químicos internos. Não, existem algumas diferenças entre elas, mas basicamente elas têm como características a propriedade confessional, que é de estar a grande maioria ligada à religião, elas têm a possibilidade agora, se não são estabelecimentos de saúde, de ter um responsável técnico de nível superior, não necessariamente da área da saúde, mas que tenha, sim, um responsável em todo o período que a casa estiver funcionando. Então, a todo momento é preciso que exista um responsável, que seja responsável por tomar conta da casa em todo o período por 24 horas. Agora, se ela for prestar uma assistência à saúde, ela tem que ter um psiquiatra, tem que ter um... Isso, aí ela tem todas as características disponibilizadas de um serviço de assistência preconizados nas normas do Ministério da Saúde e até mesmo nas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nas questões estruturais, nós temos a RDC 50, onde ela define quais são as áreas necessárias para se prestar uma assistência, como que nós fazemos a esterilização de materiais. Então, existe todo um arcabouço que, cumulativamente, a essa norma que nós editamos agora, deve ser cumprido para se prestar assistência à saúde. Mas, ainda que seja em trabalho voluntário, o trabalho de grupo, para funcionar como uma terapia, ela deve ter um psicólogo, algum profissional da área de saúde, ou uma que faça um trabalho puramente espiritual, também é considerada? Também é considerada. A nossa norma, ela não se detém na questão da assistência de maneira nenhuma. Até porque faz parte da nossa participação na política da Presidenta da República, quando ela fala do combate ao crack, do uso de crack. É uma forma de enxergar no que foi transformada essa comunidade terapêutica. Ela foi transformada num outro estilo de tratamento, um novo estilo, um novo modelo de tratamento. E nós, então, cuidamos de adaptar a norma às condições essenciais para um estabelecimento que presta, que é de interesse à assistência à saúde, mas não é propriamente de saúde. Então, nós entendemos que a comunidade terapêutica, ela pode ser um estabelecimento de assistência à saúde ou de interesse à saúde. Então, nós temos um interesse por ela, mas as normas podem, sim, ser entendidas para aquela natureza de estabelecimento. Existem muitos municípios que não têm um serviço médico apropriado para atender dependentes químicos. De qualquer maneira, essas comunidades, nesses municípios, elas têm que ter já indicado uma referência, mesmo que distante. Exatamente. Algumas delas funcionam em fazendas, existem em vários pequenos municípios, isso existe e é comum, mas elas devem ter, sim, aonde levar os seus moradores para que eles recebam assistência, caso necessário. Não raro pode acontecer uma queda, pode acontecer algum machucado de toda a ordem, como acontece normalmente em todos os lares desse país. E ele deve, só que lá ele tem que estar referenciado para onde vai ser levado. Ele tem que ter uma ficha individual? Tem que ter uma ficha individual que traz essas características de como a pessoa vai ter seu tempo ocupado, como é que a comunidade pretende fazer com que aquela pessoa se reabilite. Então, ela precisa de ser as condições de educação, de desenvolvimento de educação, como que ela pode ser, como que ela pode trabalhar. Existe toda uma situação prevista para que a gente consiga proporcionar o melhor ambiente possível. Todas as comunidades terão que ter um alvará da vigilância sanitária? Exato, essa condição está basicamente relacionada às necessidades das instituições de interesse que prestam serviço de interesse à saúde, e elas vão ser retiradas pela autoridade de vigilância sanitária local. Nós, aqui em Brasília, nós não poderíamos estar percorrendo todo o Brasil para fazer essa liberação de alvará. E esse serviço é descentralizado, portanto, vigilâncias sanitárias municipais e estaduais estão aptas a fazer a liberação do alvará sanitário, desde que atenda a nova norma. Isso não vale só para as novas comunidades, isso para as que já existem, elas terão que fazer esse processo. Também, todas elas deverão se adaptar a essa norma. Como a norma, ela diferencia agora a questão da assistência, com certeza nós teremos um aumento no número dos nossos cadastros. Nós temos aí cadastrados aproximadamente 800 comunidades terapêuticas no Brasil, mas nós acreditamos que com essa norma vai aumentar significativamente o número, não só de algumas que viviam na clandestinidade, mas também com pessoas que, com certeza, terão mais facilidade em abrir. É preciso dizer que nós não estamos flexibilizando uma norma. Nós estamos reconhecendo que a comunidade terapêutica de 10 anos atrás mudou, certo? E que ela continua prestando um serviço muito relevante à sociedade, nesse momento em que essa epidemia de uso de crack toma conta de grande parte das nossas grandes cidades e até das nossas pequenas cidades. Em que casos o Alvará é negado? Quando ela não tiver condições de ter uma pessoa de nível superior para responder pela instituição. Por que uma pessoa de nível superior sem distinção de formação? Porque essa pessoa tem que ter capacidade para poder ler um material, para ler um mandado judicial, para ler uma receita médica, para entender um tratamento complexo que pode ser prescrito para esse ou aquele paciente. Então, nós precisamos de uma pessoa que tenha condição de responder juridicamente e legalmente por aquela instituição. Nós devemos ter também uma pessoa que seja o responsável por 24 horas da casa. Sejam duas pessoas, seja o mesmo responsável técnico, mas alguém precisa estar de outurnamente responsável. Se serão duas, se serão três. Agora, isso não vai ser uma restrição que pode impedir o funcionamento? Em alguns locais, eu fico imaginando lá nos municípios longínquos da Amazônia e essa... Na realidade, é importante, é preciso que se tenha. É uma condição para melhor, para dar melhor a condição da vida desse usuário. Porque também, senão nós transformaríamos isso apenas em um grande depósito de pessoas. Então, é uma condição para se prestar esse serviço mesmo que nós tenhamos. O que nós pensamos é o seguinte, o estabelecimento de assistência à saúde, existem normas internacionais que dizem 10 pessoas para um leito, 10 pacientes para um enfermeiro, normas desse tipo não serão utilizadas nas comunidades terapêuticas que não possuem assistência. Mas, se ela possui assistência, aí ela tem que seguir as regras que já preconizadas até internacionalmente das pessoas que colaboram. Na grande maioria são voluntários, são pessoas que, de uma forma muito até caritativa, se dispõem a trabalhar com essas pessoas e nós achamos que a casa pode sim apropriar a quantidade de pessoas ao número de residentes que ela possui. E a sociedade vai ter que cada vez mais se mobilizar, porque, como a senhora disse, a situação do crack está se espalhando. Isso. Já atinge quase a totalidade dos municípios. Isso, isso. E nós entendemos que estas casas prestam um relevante serviço à sociedade. Então, nós precisamos de reconhecer exatamente quem são os bons prestadores de serviço e entender que o papel que elas fazem é muito relevante e de muita utilidade para toda a sociedade. E após a liberação do alvará, vai haver um acompanhamento das vigilâncias sanitárias, uma fiscalização? Nós temos, por obrigação, todos os anos e a todos os estabelecimentos que possuem alvará sanitário. Então, é uma fiscalização anual em que a vigilância sanitária, com certeza, terá um papel fundamental em orientar e encaminhar essas casas para um caminho salutar. É mais um passo aí na luta contra as drogas. É o que nós chamamos de ação de promoção à saúde, né? Quando nós trazemos, quando nós, junto com a sociedade, identificamos problemas que têm interferência à saúde e juntos transformamos, nós estamos fazendo promoção à saúde. Essa também é uma das funções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Maria Cecília Brito, diretora da Anvisa, sobre normas para as comunidades terapêuticas. Se você quiser mais informações, acesse www.anvisa.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.